Cerâmica é uma palavra de origem grega, kéramos, que significa terra ou argila queimada. A utilização desse tipo de material é algo que acompanha a humanidade desde os primórdios, quando o homem deixou de ser nômade e tornou-se agricultor. E a evolução do manuseiro da cerâmica é algo que ocorreu juntamente com a evolução da humanidade, tanto que foi descoberto o silício, que é muito utilizado na produção de chips, circuitos elétricos e componentes eletrônicos no geral. Inclusive, eu só estou gravando esse vídeo porque eu estou usando um celular, um smartphone, que tem silício na sua composição. Então, dada a importância da cerâmica no dia a dia de todas as pessoas, surgiu também uma necessidade de um estudo mais aprofundado desse material. E não somente de um estudo, mas também o compartilhamento desse conhecimento. E é baseado nisso que surgiu o Ceramicando, que é uma plataforma online de ensino, pesquisa e extensão dedicada ao estudo de materiais cerâmicos. E para entender melhor como funciona esse mundo da cerâmica, a gente precisa ir até a ciência dos materiais, porque, de acordo com ela, todos os materiais sólidos que existem são classificados de acordo com as suas ligações atômicas. Por exemplo, esse óculos é formado por pequeniníssimas unidades que são chamadas de átomos. E para esses átomos se juntarem e formarem esse óculos, eles precisam estar ligados entre si. E essas ligações são as ligações atômicas. E a cerâmica, que, por exemplo, que é o nosso objeto de estudo, ela é formada por ligações iônicas, que é a união de um metal com um ametal. Com o passar do tempo, surgiram também formas mais evoluídas de manusear a cerâmica. Tanto que, hoje, é possível alcançar tipos cerâmicos mais requentados, a partir da sua estrutura cristalina. E o tipo de manuseio, o processamento cerâmico que utilizamos no laboratório, é o processo de sinterização, que consiste na prensagem do material cerâmico e a submissão dele a temperaturas muito altas, mas só que abaixo do ponto de fusão, ou seja, o material é colocado em um forno bastante quente, porém, não chega a virar líquido. E, então, a partir daí, é obtido um sólido bastante denso. E, a partir daí, está sendo elaborada a plataforma do Ceramicando, que ela visa catalogar dados sobre o material antes, durante e depois do processo de sinterização. E, dessa forma, a plataforma vai devolver ao pesquisador, ao usuário, informações sobre sinterizações previamente cadastradas no banco de dados e também gráficos que comparem a experiência que está sendo feita com experiências já gravadas. E, além disso, servirá não somente para pesquisadores, mas também para pessoas que não tenham qualquer conhecimento prévio sobre o tema, porque a pessoa terá acesso à história da cerâmica desde o seu início até os dias atuais, até as formas mais modernas de manuseio da cerâmica. Então, qualquer pessoa que tenha interesse de aprender, conseguirá interagir e aprender com o site. E, para que isso fosse possível, primeiro foi catalogado em laboratório, foi registrado todo o processo de sinterização e, a partir daí, deu início à formação do banco de dados, que está sendo feito em MySQL. E esse banco de dados armazena informações sobre os processos de sinterização, sobre os elementos da tabela periódica e vai armazenar as informações recebidas pelo usuário também. E o que vai fazer essa interação entre o usuário e o banco de dados é a linguagem de programação PHP. E, no layout, no desenvolvimento da parte visual do site, está sendo usado HTML, CSS e JavaScript. O HTML é usado para marcar a estrutura do site. Já o CSS é utilizado para a parte estética do site. Já o JavaScript é usado para a parte dinâmica do site. Tudo o que é interativo no site é utilizado no JavaScript. E, o que temos pronto até agora, é a parte visual do site. Ainda tem alguns pontos a serem acrescentados, mas as partes principais já estão funcionando. E o banco de dados já está quase pronto, já está praticamente inteiro modelado. E a parte de programação está indo em fase de desenvolvimento. Ainda tem alguns pontos a serem acrescentado. Obrigado.